Vamos imaginar uma situação hipotética possível. Sujeito com fome, muita fome. Você viabiliza a esta pessoa um prato de comida, um bom prato de comida. Ela cheira, olha e diz, ah, não gosto dessa comida. Mas tu estás com fome. Esta situação se ajusta a muitas pessoas desempregadas. Está aberta a temporada de contratações temporárias para o comércio. O camarada agora assina um contrato temporário, três meses na média, para concluí-lo. Este tempo de serviço é em finais do mês de fevereiro. Agora, o camarada pode ser mantido, pode ganhar um contrato, uma carteira assinada e ficar no emprego. Não apenas como temporário. Vai depender muito da empresa, é claro, vai depender muito do funcionário. Agora, torcer o bico para as ofertas que estão sendo colocadas no mercado é um negócio que depõe contra a pessoa que se queixa de desemprego. Muitas, por exemplo, não querem trabalhar em shoppings ou postos de gasolina porque tem que trabalhar no final de semana, sábado, domingo. Mas e daí? Isso é transitório na vida? O camarada vai sacrificar o fim de semana? Você não vai fazer o que no fim de semana? Ah, eu vou para a praia, eu vou ficar com a família. Desempregado? Pô, mas aí é um vadio. Ah, porque eu sei o quê. Vadio. Era só o que faltava. O cara está desempregado, tem uma oferta de emprego. Nunca teve um salário lá em cima. Anda sempre com as asas no arame e fica cheirando para as ofertas? O mercado está aberto. O comércio está contratando. O cara tem que se ajeitar, se arrumar, se comportar como um produto de modo que, na primeira impressão, o empregador diga Hum, interessante, gostei. Apresentar-se bem, falar com qualidade, com desenvoltura, prontificar-se a hora extra, se for o caso. Se não, não, pode contar comigo. Trabalho domingo de noite, não tem erro. Pronto. Está recolocado no mercado e pode ganhar uma carteira assinada depois como um contratado definitivo. Definitivo, entre aspas, porque definitivo na vida não existe nada. Estamos entendidos? O mercado está aberto para os verdadeiramente ávidos por conseguir uma possibilidade no mercado. Os outros vão cheirar o prato e dizer, ah, não sei o quê. Vadios.